Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu quero conversar com você, com você aí que me acompanha aqui no canal, você que chegou agora, você que já tá há um tempo no canal, você que gosta e que aprende muito com o meu conteúdo. Eu tô passando aqui pra dizer que vai ter mudanças aqui no canal. Primeiro, como você já deve ter visto a partir do momento que você deu o play, é que nós mudamos o estúdio. Isso mesmo, nós mudamos o estúdio aqui, estamos com um estúdio novo, iluminação nova, tudo novo. Eu prometi pra vocês desde o começo do canal que eu ia me esforçar pra criar conteúdo de qualidade pra vocês e é isso que eu tô fazendo. E a segunda notícia que eu tenho pra vocês é que a frequência de vídeos aqui no canal vai aumentar. Um tempo atrás eu fiz uma enquete aqui na minha comunidade, aqui no meu canal no YouTube e eu perguntei pra vocês aí que estavam me assistindo que tipo de conteúdo vocês queriam ver aqui no canal. E vocês sabem, aqui quem escolhe o conteúdo é você. Eu sempre escuto os meus inscritos e escuto você aí que me acompanha. Dessa forma eu perguntei se vocês queriam ver vídeos sobre dependência química, sobre áreas da psicologia ou se vocês queriam ver vídeos de análise psicológica de filme. E ganhou estourado a grande maioria do meu público quer aprender como superar dependência química, como superar vício, vício em apostas, vício em dependência química. E além disso, boa parte do meu público também quer ver análise psicológica. Se você já tá há um tempo aqui no canal, você sabe que toda semana eu postava uma análise psicológica de um filme. Eu destrinchava um filme e colocava as principais partes psicológicas do filme aqui pra vocês. Dessa forma, minha gente, a partir de agora, toda semana vai ter uma análise psicológica de filme. Pelo menos uma análise psicológica por semana vai ter. Já aproveita e comenta pra mim aqui embaixo qual filme que vocês querem que eu faça análise psicológica que eu vou fazer. Beleza? Além disso, é óbvio, vai continuar tendo vídeos sobre dependência química, vídeos sobre vício. Eu sei também que vocês gostam muito que eu fale sobre ansiedade e depressão e eu também vou falar. Também vou postar Reels, vai ter muito conteúdo legal. Esse vídeo aqui é um vídeo só de comunicado que eu queria muito comunicar pra vocês. E já aproveita e comenta pra mim aqui embaixo. Gostaram da mudança? Gostaram do fato de eu melhorar o estúdio? Melhorar a qualidade dos vídeos? Melhorar a frequência de vídeos? Então já se inscreve aqui, deixa a tua inscrição, teu sininho ativado. Que você não pode perder, tem muito conteúdo bom vindo por aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.